A gente consegue eliminar e tirar as cartas do deck do oponente, o Maokai vindo brabíssimo, vai mundinha, tira tudo lá pra nós, deixando apenas com 4 cartas, só que aqui nós temos a mais procurada. Saudações invocadores, no vídeo de hoje trazendo o deck de Turbo Maokai, pra tentarmos ganhar por deck out, pra isso nós vamos abdicar várias cartas e também queremos ver nossas unidades caindo. Nesse processo nós vamos ter cartas como vegetação rasteira, que vai abdicar, recuperar vida, o sapinho na mesma linha, flor imorta, cartas muito interessantes pra deixar a nossa vida um pouco mais favorável contra decks agros. Nós vamos tentar, pra finalizar o jogo, depois com o Maokai deixar com poucas cartas o deck do oponente ao par, e vejam, é importante que vocês tentem descer ele só quando ele já estiver upado. Vai faltar algumas cartas no deck do oponente, certo? Ok. Pra isso, nós vamos estar levando o esquadrão policial, já que quando ele entra em campo, ele gera a mais procurada. Essa carta é um feitiço lento, que ao entrar, quando nós jogarmos ela, nós escolhemos um jogador, e ele vai descartar a carta de menor custo e comprar outras 3, fazendo com que o oponente chegue mais perto da derrota. Além disso, nós temos outras cartas que também ajudam nesse processo de deck out final, como informação privilegiada, os dois jogadores compram duas cartas, e diversas e diversas unidades que geram muito valor em campo, como o financista, a própria Elise, que gera uma aranha, a tropinha que brilha muito nesse deck, já que quando ela é abatida, ela volta pra campo. E uma carta que é muito importante a gente tentar manter vivo, é o escaravelho do Marinho também. Por quê? Quando uma outra tropa morre, nós vamos estar abdicando uma carta. Vejam que esse processo vai otimizar demais o level up do Maokai. Um deck diferenciado, provavelmente muito diferente do que vocês já viram no Legends of Uniterra, e que vale muito a pena vocês conferirem. Agora sim, bora lá pras partidas! Estamos enfrentando o deck de Sejuani GP. Nossa Senhora, é um deck que dá muito dano, a gente precisa ficar esperto. A vegetação rasteira vai ser uma ótima carta pra gente tentar segurar. Viajantes aborrecidos poderia até ser útil pra descartar uma Sejuani, só que no começo do jogo nós tentamos segurar o máximo possível da ofensividade do oponente. Tá? Temos dois viajantes aborrecidos, infelizmente. A Corsaria é ruim porque ele já abre batendo com ela, né? Ah, isso aqui é complicado. Temos o Maokai, que gera um pouco de valor. A Sejuani e o GP, mais pra frente nós podemos tentar dar a ruína. Será que compensa nós só passarmos? Bater é válido. Agora a gente vê se o oponente desenvolve. Hum, tá. Isso já colabora pro level up da Sejuani. O que nós podemos tentar eliminar aqui, já que ele vai ter que desenvolver mais uma tropa no próximo turno, pra Corsaria. E a gente recupera um pouquinho de vida no processo, que já é muito bom. Ah, tá. Talvez ele só bata com a Corsaria. A gente precisa diminuir o level up do oponente. Ah, não temos muito o que fazer, só blocamos. Tentamos tirar uma Sejuani da mão dele, ou um próprio GP. E o The Rush, tá? Isso aqui era uma condição de vitória pra ele. Torço pra que o oponente não tenha mais de um. Só passamos. Se nós tivéssemos um Banquete Cruel, daria pra jogar com um Maokai. Fazendo o combo. Não quero descê-lo ainda. É possível que o oponente venha com a Sejuani. Nós vamos vir com outro viajante aborrecido. Arpão? Tá, então... Ah, infelizmente a gente só tirou um Arpão. Ele tá fazendo um turbo level up lá muito forte. Podemos só bater dessa forma. Em teoria, nós temos o combo. Em teoria. Só que nós não temos como remover a Sejuani. Tudo bem? Aqui nós blocamos. Será que ele vem com o Sejuani agora? Tomara que não. Aham. Isso foi bem triste. E ele vai zerar o nosso ataque. Nós vamos jogar aqui. Pra que ele não consiga fazer o level up da Sejuani já nesse turno. E no processo, nós blocamos da forma como dá. Ok. Sejuani upada. Não tem problema a Sejuani em si. O sobrepujar dela sim. Mas... Nós não ganhamos dessa forma. Nós queremos, na verdade, segurar o jogo. Podemos ver com o policial. Nosso Mal'Kai está um pouco longe ainda do level up. Daria até pra desenvolver Elise. Vamos ver, vamos ver. Se nós jogarmos... Uh, dá pra fazer o seguinte. Vamos ver com o Mal'Kai inicialmente. E nós vamos salvar uma mana. Uma mana. Ele só passou. Nós desenvolvemos aqui. Nós precisamos upar nosso Mal'Kai se nós quisermos ganhar esse jogo. Eu vou bater com tudo. Hum, tá. Infelizmente, negociar. Zerando nossos ataques. Certo. Só passamos. Hum, aqui ele vai upar. Conseguimos comprar uma vingança. Ótimo, apavorador. Nós temos que lidar com ele agora. Próximo turno, o oponente vai ter Gangplank. E no processo, nós estamos sobrevivendo da forma como dá. Ah, por aparelhos mais vivos. Como isso aqui não tem o sobrepujar... Dá pra pararmos dessa forma. Nosso Mal'Kai tá quase upando. Ah, falta pouco. Falta muito pouco. Só passamos. Chegamos nas profundezas. Banquete Cruel não é uma carta ruim. Por quê? A gente consegue tirar a Sejuani dependendo da situação. Vamos gerar uma mudinha. Também. É provável do oponente tentar dar um de dano para a gente não eliminar a Sejuani. 17, 25. Beleza. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero obrigar o oponente a gastar Spell. Antes da hora. Puxamos aqui. Batemos dessa forma. Trazemos mais uma aranha com a Elise. É válido. Porque nós vamos dar uma ruína de uma forma ou de outra. Gasta Spell agora. Só que o Mal'Kai nosso não vai upar agora. Infelizmente. Tá agarrado o inverno. Beleza. Eu acho que ele não tem mais tropas. Só passamos. Estamos quase. Quase lá. Falta pouco. Se ele abre vai doer demais. Então nós temos que jogar aqui. Daria até para fazer uma copa de alguma carta. Até daria. Mas nós podemos deixar para depois. Só passamos. Beleza. Ele não desceu nada. Flora e Morta. Boa carta. Porque a gente vai chegar muito próximo do level up do... Mal'Kai. Jogamos aqui. Cinco humanas. Dependendo do que ele vier. Nós fazemos cópia da própria Flora e Morta. Blocamos por blocar. Mas. Mal'Kai upa. Perfeito. Ah. Vamos ver né. Temos o sonho. Seis de dano. Brabo. Mal'Kai. O Padaço nesse momento de necessidade. Ele está vindo para tentar nos ajudar a fechar o jogo. Bem difícil. Está bem difícil a situação mesmo. Mas. Está divertido ao mesmo tempo. Dá para tentar nos recuperar vida? Não. Vamos salvar mana. Acredito ser uma linha um pouco mais válida. No caso. Ele está com três cartas restantes. Ele pode ter burn lá. Finalizaria o jogo. Vamos abrir. Obrigando o oponente a descartar uma carta da mão. E comprar outras três. Se ele fechar no burn. Nós temos sete de vida só. Infelizmente. Ah. Ele vai plantar outro GP. Está chuva. Vamos para cinco. Dois. Três. E o oponente ficou sem carta. O combo funcionou. Turbo Mal'Kai ganhando por deck out. Partidão. Pike Hexai. Vixe. Aqui. O oponente ofensivo há bastante. Nós temos que tentar segurar o máximo possível. O Mal'Kai. Normalmente. É uma carta que nós gostaríamos de segurar para depois. Só que. Como oponente ofensivo há bastante. Nós vamos. Dá para segurar a Elise. Mas. A gente vai precisar de mais tropas do que isso. A vingança é boa. Só que é um tanto quanto pesada. Flor e morta já é mais viável. Pelo menos nessa meta. Já que nos recupera a vida. E a ruína. Mais para frente. Pode ser uma condição muito importante. Para a gente segurar o jogo. O que é ótimo. No nosso turno de ataque. Se a flor e morta ficar viva. É bem bacana. Torço para que ele não tenha piranha agora. Caso ele tenha piranha. Vai ser um tanto quanto chato. Mas é válido nós destermos a Elise. A gente bate. Gera uma aranhinha. Ele teve. E ativou ainda. Chato. Muito boa jogada do oponente. E ele vai poder bater aqui. Só que nesse processo. Pelo menos um bloco. Nós geramos a mais. Vamos ver. Ele vai blocar. Para a gente estar ótimo. Beleza. O problema vai ser. O que? Ele vai descer. Talvez a gente tenha que vir com a flor e morta. Mas temos vegetação. Tudo bem. Dá para aceitar esse dano ainda. Jogamos com a flor e morta. Infelizmente nós perdemos o policial nesse processo. Contudo. Dá para jogarmos com o Maokai. Nós seguramos um pouco a flor e morta. Vamos fazer o seguinte. Gosto de jogar com os caravelho primeiro. Porque nesse processo. Nós vamos estar otimizando as cartas abdicadas. Isso daqui já é mais chato. Só que nós temos Mana ainda para lidar. Só passamos. Não tem problema. O problema é se ele tiver um espeto. Provavelmente vai gastar agora. Dá para blocarmos tranquilamente. No caso nós aceitamos esse dano. Aceitamos. Está ótimo. Jogamos com o Maokai. Para ser puxado. Ele deve ter resposta aqui. O graveto. Isso mesmo. O pior cenário é se ele tiver outro graveto. Mas eu quero jogar dessa forma. Beleza. Não tem problema nós perdermos aqui. Porque a nossa flor e morta fica viva. Dá para jogarmos com o Maokai. Porque nós vamos ter outros Maokais posteriormente. Hum. Forte. Bem forte. Gostamos de descer a tropinha? Provavelmente sim. Dá para nós descermos ela? Sapinho é uma ótima carta. Para nós recuperarmos um pouco de vida. Nesse processo nós vamos abdicando as cartas. O que é ótimo. Dá para salvarmos Mana. Para tentarmos limpar o board posteriormente. No caso. Se nós batermos aqui. Nós tiramos lá e recuperamos um pouco de vida. O que já é bem interessante. Tá. Beleza. Recuperamos um pouquinho mais de vida. Ótimo. Vamos descer o sapinho. E passamos. O bloco nós temos. O oponente pode tentar lidar com alguma coisa. Só que principalmente a escuridão vai ser uma condição de vitória muito forte. Titã. Titã é um tanto quanto chato. Dá para fazermos a seguinte play. Jogamos aqui. Eu não lembro de quem você era. Abdicamos mais cartas. Perdemos mais um policial infelizmente. Aqui complica. Mas nós temos ainda cartas da informação privilegiada. Está que não compensa ele bater. Perfeito. Podemos blocar aqui. Está ótimo. Não quero gastar ainda a escuridão perfurante. Nós só passamos. Chegamos nas profundezas. Catálogo. Catálogo é uma boa carta. Podemos jogar inicialmente aqui. Peixe jaula. Beleza. Não foi nada muito perigoso. E o peixe jaula em si não nos preocupa tanto. Por outro lado. O espreitador é pior. Nosso Malcai está quase upado. Próximo turno nós conseguimos recuperar vida. Gerando a spell aqui com o catálogo. Ótimo. Temos mais um. Dá para nós segurarmos o jogo. Convocação do bando. Provavelmente uma Rek'Sai. Vamos para 17. Está bom. Nesse processo. A gente vai estar quase quase upando aqui. Aliás. Malcai. O padastro. Eu esqueci do detalhe. Da tropinha. Das tropas abatidas. E da mudinha também. Agora nós zeramos. Praticamente o deck do oponente. Deixando ele com 4 cartas. Nós estamos com 12. Então a gente só precisa segurar mais um pouco. Vamos vir com a tropinha inicialmente. Para servir de bloque. O titã. O titã nós podemos eliminar aqui. Não eliminar propriamente dito. Mas deixarmos próximo disso. Tá. Daria para termos descido a tropinha depois. Possivelmente. O que dá para fazer é o seguinte. Vamos aqui. Descemos uma tropinha efêmera. Porque ela vai ser abatida. Nós vamos conseguir entrar com ela. Agora nossas tropas podem cair. A gente precisava de mais blocos. Então acho que é uma play válida. Puxamos o titã. Que não tem. Aliás. A carta que pode ter o sobrepujar. Que é mais forte. O oponente vai tentar gerar o máximo de ataque possível. Nós temos 11 cartas ainda. E lá ele está com 4 cartas restantes. Tá bom. Eliminamos aqui. Porque ele vai ter o sobrepujar. E podemos fazer uma cópia. Uma Okai não tem problema cair. Para falar a verdade. Eu vou fazer a cópia dela mesmo. Por quê? No turno que ela descer. Ela serve como 2 bloques. Que é excelente. Dependente se o oponente descer. Uma Hexai. Nós damos a ruína. Isso aqui não nos preocupa nem um pouco mesmo. Ele vai deixar o nosso Mal-Kai vivo. Por nós. Por mim. Tudo bem. Dá para blocar dessa forma. E basicamente é isso que nós temos que fazer. É só segurar o jogo. O oponente está por 3 turnos. E ele percebeu que não tinha mais o que fazer. E simplesmente quitou. GG o Elflaid. Mal-Kai o terror. Estamos enfrentando o deck de TF com N. Nós já trouxemos esse deck para o canal. No caso. Ele tem uma Katarina. O que pode ser muito complicado. Por isso nós vamos segurar a vegetação rasteira. A mão está interessante. Apesar de nós não termos drops iniciais. A primeira etapa do jogo é sobreviver. Depois a gente vê o que faz. Já que aqui é muita pressão. Pelo menos ele não teve N turno 1. Que já é um bom negócio para nós. Gosto da ideia de escaravelho. Por mais que há várias e várias formas dele cair. Nesse processo nós descemos outras tropas. Já nos ajuda bastante. Dá para bater. Não tem problema. Nós salvamos mana. Caso o oponente. A N. Nós podemos aceitar essa N no momento. Só passamos. Certo. Ele queima mais mana que a gente. O que é ótimo. Caso ele venha com uma Katarina. Nós vamos dar vegetação. Para eliminá-la. Já que se ela faz o level up. É um tanto quanto chato para nós. Podemos fazer inicialmente aqui. Eu quero guardar a vingança para o T-Balk. Caso ele tenha o conservatório. Beleza. Dá para aceitar o dano da N. É só 2 no momento. É claro. A gente fala assim. É só 2 né. Mas o bichinho ali é brabo. Só pulamos. Gosto da ideia de descer a flor imorta. Por mais que eu sei que ele vai tentar eliminar aqui. Perdemos o esquadrão policial. Mas nós temos informação privilegiada. Que é a forma de estar zerando as cartas do oponente. O Maokai nosso já está 6,25. A gente precisa sempre ficar esperto com isso. Quanto o Maokai tem. Para o level up. E agentes aborrecidos. Eu gosto. Interessante. Ah. Daria para ter batido aqui também com os caravelha. Oh meu Deus. Tá. Mais um fio da lâmina. Tudo bem? Vamos tentar tirar algo da mão do oponente. E os viajantes aborrecidos também servem como bloco. Então esse feite. Carta azul. No momento ele não nos preocupa tanto. Ixi. Já está com bastante coisa para a gente ficar se preocupando né. Curioso. Tá. Pegamos uma vingança. Ótimo. Damos um level up para o TF. Ele é mais perigoso que a Annie. Propriamente dito. Se bem que ela já está quase upando. Ah. A Annie vai upar no próximo turno. Certo. Eu imagino que ela upa. Nós temos que lidar com esse TF. Por isso nós vamos vir com vegetação rasteira. E o Timbers depois nós tentamos eliminar. Curioso. Ah. Ele vai tentar fazer o level up né. Da Annie. Ela está por um. Vou só blocar assim no começo. Tá. Annie upada. Isso vai ser muito perigoso. Ele vai tentar. Fazer o level up do TF né. Dado isso nós jogamos aqui. Precisamos tirar esse TF antes do level up. Annie depois nós tentamos dar algum jeito. Por mais que o Timbers seja perigosíssimo. E vamos ver com a Flori morta. Ah. Ele vai jogar aqui com o Timbers né. Seis mana certinho. Ele atordou e dá dano em tudo certo. Isso daqui vai ser horrível para nós. Ah. Doeu. Não precisávamos ter jogado agora. Mas não tem problema também. Porque nós temos algumas jogadas. Podemos fazer cópia do próprio Timbers. Chegamos nas profundezas. Isso daqui é ótimo. Vai ser legal para nós recuperarmos um pouco de vida. Mas nós jogamos aqui na Annie. Recuperamos vida. E depois nós vamos fazer cópias do Timbers. Precisamos muito comprar nosso Maokai. Tendo as caras. Twisted Fate. Ok. Resolve. Fazemos cópias do próprio Timbers. Descemos eles. Estunamos. Cause 2 de dano a todos os inimigos atordoados. Ou que sofreram dano. Atordou o inimigo. Depois cause 2 de dano a todos os inimigos atordoados. Ou que sofreram dano. Tiramos o TF também nesse processo. O que já é ótimo. Por mais que aqui vai varar dano. Nós podemos dar uma vingança. Feitiço contra o Feiticeiro. Interessante. E ele pode ter outro TF na mão. Já que ele comprou muita carta. Só que nós vamos bater aqui. Precisamos demais comprar nosso Maokai. Batemos. Podemos salvar a aranha. O oponente vai tomar. Porque não é... Não é assim a nossa condição de vitória. Ganhar por dano. Ruína. Ruína não é ruim. Não quero tomar esse dano. Só pulamos o bloco. Tá comprando mais cartas. Eu gostaria que ele desenvolvesse o board. Pra nós termos em resposta a ruína. Ele vai desenvolver. Porque senão aqui ele queima muita carta. Eu imagino. Claro. Pode ser que ele não faça isso. Isso não nos incomoda. Porque nós tiramos com a aranha. Não sei se ele vai desenvolver mais 2. Beleza. Nós tiramos ainda com a aranha. Abrindo batendo. Claro. Flora e morta não é ruim. Só que nós vamos fazer aqui. Esperamos ele desenvolver. Será que ele vai gastar alguma coisa? Chuva de disparos. Algo nessa linha. Certo. 4 de dano. Aceitável. E agora a gente vê como ele desenvolve. Podemos vir com a flora e morta. Temos mana ainda pra ruína. Se necessário. 13 de vida. Hmm. Cause. Certo. Resolve. Ele vai dar 1 de dano na nossa vida. Só que eu imagino que o melhor turno pra nós darmos aqui. Seria... Estamos no limite da honra. Só que a gente precisa comprar nosso Maokai. 9 cartas. E a gente precisa também segurar informações privilegiadas. Vamos ver o que ele vai ter lá. Qualquer coisa a gente pode fazer memórias evanescentes. Copiando que ele descer. Tá. Esquadrão policial. Não é o nosso Maokai. Mas pode ser condição de vitória. Não vou descer... O conservatório. Só passamos. A gente tá na vantagem de campo. Dá pra darmos uma vingança. E como nós temos o esquadrão policial... Eu imagino que nós vamos jogar aqui. Tá. Memórias. Tá. Escuridão perfurante. Não veio ainda nosso Maokai. Muito complicado. Mas vamos lá. O Maokai. É isso que a gente tá falando. É isso que a gente precisa. Só que ele não tá upado ao mesmo tempo. Eu imagino que o oponente vai eliminá-lo. Eu imagino que sim. Certo. Nós temos outros Maokais no deck. Pelo menos esse turno nós sobrevivemos um pouco. A floresta. Tem uma barricada na porta. E agora o próximo Maokai que nós comprarmos vai ficar mais interessante. Pelo menos a gente fez com que ele não conseguisse descer tanta coisa. Já é ótimo. Tá. Chuva causando dois por causa do T-Balk. Batemos. Tudo bem. Tá tensa aqui o jogo. Será que ele vai ter algum drop dois? Tá. Não teve. Temos umas Maokais no deck. Quantas cartas? Quatro. Descemos ele. Ele só passou. A gente só passa. Outra Elise. Passamos. Dá pra descermos a nossa Elise. Pra bater. Dependendo do que ele fizer nós tentamos recuperar vida. Só passamos. Cadê o Maokai? Aê. Agora sim nós vamos tirar as cartas do deck. Em seguida nós vamos dar a mais procurada. Conservatório. Quantos aqui tem de defesa? Seis. A gente consegue eliminar. A gente tira as cartas do deck do oponente. Maokai vindo brabíssimo. Vai mundinha. Tire tudo lá pra nós. Deixando apenas com quatro cartas. Só que aqui nós temos a mais procurada. Fazendo com que ele compre três e na volta a gente ganha. A gente só precisa sobreviver um pouco. Dá pra fazermos aqui. Ou paramos a N? Vamos tentar parar a N. Parece ser mais válido. E podemos blocar com o Maokai. Já que vara um pouco menos de dano. Tá certo que vai vir muito burn do outro lado. Mas estamos com doze de vida. Três de dano em tudo. Brabo. Nove de vida. Podemos jogar aqui a spell da Elise. Pra gente tentar tirar esse T-Balk. Se nós tivéssemos mais uma aranha. Então nós só passamos. Estamos por três cartas. Vamos tentar fazer agora o nosso combo. O oponente deu uma travadinha lá. Agora nós vamos fazer ele comprar... Descartar uma carta e comprar três cartas. E nós precisamos sobreviver só um pouco. Ele não tem formas de anular. Mas ele pode fechar muito bem no Burn. Sem deck o oponente. A sorte está lançada. Tá todos alinhados. Beleza. Ele já dá quatro de dano. Certo. Passamos. Será que o oponente vai fechar o Burn aqui? A sorte está lançada. Tá. Três de dano. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Vai que... Ele tem a chuva de disparos pra fechar o jogo. Ah, infelizmente ele teve o negociar. GG. Partidão. O oponente com o Burn aqui o T-Balk. Quase que dá certo. Mas faz parte. Nice. Tchau. 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 Tchau, tchau.